Fala pessoal, resolvi trazer hoje com a doutora Carla um tema bastante interessante ao qual a gente vem sendo bastante indagado aí nos últimos dias que é as novas taxas imigratórias, né? Os valores das taxas sofreram algumas alterações, esses valores passarão a valer já agora a partir de 2 de outubro então eu e a doutora Carla vamos falar um pouco dessas taxas para que vocês fiquem aí cientes desses valores, né doutora Carla? É isso, como o Wagner disse, a gente quer trazer informação para vocês, então nós temos boas notícias para algumas pessoas, não tão boas para outras, né? Porque as taxas tiveram uma redução em algumas taxas e o aumento em algumas principalmente em relação aos dependentes Então, de uma forma bem objetiva, o I-140 que é o formulário mais utilizado no EB2NW, ele vai passar de 700 dólares para 555 Então, teve uma redução aí de 20% no valor, que é uma coisa bem boa O I-130, ele passou de 535 para 550, então teve um aumento pequeno, mas teve um aumento aí no valor da taxa 3%, né doutora Carla? É E o 485? E na verdade o 485, ele teve uma redução de 10 dólares apenas, equivalente aqui a 1% aproximadamente Mas a grande diferença são os dependentes menores de 14 anos, né doutora Carla? Que agora o valor se equiparou às taxas dos adultos Foi um aumento bem significativo, né? De mais de 50% no aumento do valor Antes os dependentes abaixo de 14 anos pagavam 750 dólares, agora eles vão pagar o mesmo valor do aplicante principal Que é o valor de 1.130 dólares Aqui eu diria, né doutora Carla, que foi a mudança mais significativa Claro pessoal, aqui nós estamos trazendo os formulários que nós mais utilizamos aqui Algum, né, um deles aqui que a gente vai chegar, já já a gente não utiliza tanto, mas ele é muito comum A gente resolveu trazer, o ponto é, a gente não vai divulgar o valor de todos Mas dentre aqueles mais utilizados, como a doutora Carla bem disse no início do vídeo O saldo dele foi positivo, porque a grande maioria deles, desses que nós utilizamos, caiu Caiu bastante, exceto realmente para quem está aplicando aí, tem filhos menores de 14 anos Pagava 750, agora vai pagar a taxa do adulto É isso, mas acaba que se a gente comparar todas as taxas, às vezes não vai mudar tanto Se a pessoa tem só um dependente, com a redução de alguns formulários e o aumento de outros A conta final não vai mudar muito Depende do número de filhos É Você com 3, 4 filhos, aí você vai amargar aí um acréscimozinho maior Então doutora Carla, paramos aqui no 485 para dependentes, temos aqui na sequência na lista o I539 É que não é um formulário que nós usamos muito e esse formulário teve uma alteração de valor De 370 para 400 dólares, teve um aumento de 30 dólares, 8%, também não é um aumento muito significativo Exato, esse é bem utilizado, aqui não, porque nós não fazemos, por exemplo, o ajuste de status para quem está mudando de turista para estudante Seria um cenário que a gente utilizaria esse, a gente não faz também a extensão de turismo, né doutora Carla? Mas, como é algo, né, é um formulário muito utilizado, a gente resolveu colocar na lista e trazer essa informação para vocês também Aí um aumentosinho de 8%, né? Temos 1, 3, 1 na sequência O 1, 3, 1 que é o Travel Document, ele passou de 575 para 590 dólares, teve um aumento de 15 dólares, 3%, mais um que aumentou um pouquinho E, por fim, nós temos o 765, que é o do Employment Authorization, que passou de 410 para 550 dólares Um aumento de 140 dólares, isso também teve um aumento bem significativo, de 34% Exato, com base no valor anterior, né, de 410 para 550, sim, a gente pode imaginar aí 30, 34% de aumento é substancial Isso, isso mesmo E também os nossos clientes que aplicam direto do Brasil também, claro, eles não pagam essa taxa Então também não tem nenhuma influência essa alteração de valor para eles Exato, bem lembrado, doutora Carla Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, dessas informações A gente vai ficando por aqui, um abraço, até mais Um abraço, obrigada